Olá, professor! Nós somos do Grupo 5 de Eletrônica Embarcada e vamos apresentar o funcionamento do nosso projeto do elevador. Eu sou o Breno Linhares. Eu sou o Marcelo Santos Júnior. Eu sou a Débora Fernandes Gonçalves. E eu sou o Vitor Angel de Aquino Seca. Então, vamos lá para o funcionamento do nosso elevador. Primeiramente, dando uma passada rápida aqui no código que foi desenvolvido pelo Grupo. E agora, vamos para o funcionamento no modelo remoto do elevador. Inicialmente, ele está no andar zero, com LED verde. Vamos fazer as solicitações nos andares. Por exemplo, o andar 4. Ocorre a mudança de temperatura, corrente, posição. Quando ele chega no andar, ele se converte e ele espera dois segundos para as pessoas entrarem ou saírem e volta para o andar inicial. Solicitando para o andar 3, por exemplo, ele espera dois segundos e volta para o andar inicial, se não tiver nenhuma solicitação nesse intervalo. Outra coisa também é que se eu solicitar ir para o andar 3, por exemplo, e ao mesmo tempo em que ele está voltando, eu pedir para ir para o 4, ele atende aquela solicitação naquele momento e vai para o andar 4. Uma observação interessante é ver que o LED vai variando e misturando as cores daqui. Fazendo mais alguns testes. Onda 2, onda 3, onda 4. Perceba que a posição varia, a corrente e a temperatura e a velocidade é constante. E é isso. Muito obrigado e até. Tchau, tchau.